Olá, criançada! Tudo bem? Tudo legal? Vocês estão ouvindo esse som? Isso me faz lembrar aqueles que foram os primeiros habitantes aqui do nosso país. Vocês sabem de quem eu estou falando? Hã? De quem? Hã? Dos índios! E nós temos aqui um personagem, o nosso amigo índio. E ele quer contar uma história para vocês. Isso mesmo, eu quero contar uma história para vocês. Muito bem, índiozinho! Vamos ouvir a história? Essa história é a história que fala da origem dos índios e de uma aventura que os índios passaram na floresta, porque eles vivem na floresta. E essa história também é uma história que é uma história cantada, porque ela representa uma música. Mas antes de cantar a música, eu quero mostrar o instrumento indígena. Aqui está o maracá. Vocês estão vendo como ele é colorido, todo pintado? E aqui nós temos as penas que os índios pegam no chão. Eles não tiram as penas dos pássaros. As penas caem e os índios pegam essas penas e colocam nos instrumentos musicais, fazendo com que o instrumento fique muito mais bonito, não é? Então nós vamos usar... Preste atenção no som do maracá. Nós vamos usar essa cantiga e vocês vão poder ouvir o som do maracá. Vamos lá? Um, dois, três indiozinhos Quatro, cinco, seis indiozinhos Sete, oito, nove indiozinhos Dez num pequeno bote Iam navegando pelo rio abaixo Quando o jacaré se aproximou E o pequeno bote dos indiozinhos Quase, quase virou Quase, quase virou Mas não virou Que legal, né, gente? Quem apareceu na hora da história do indiozinho foi quem? O jacaré O jacaré que lembra o bairro de Jacaré Paguá E o jacaré, ele olha de lado, não é, gente? Olha só que legal Gente, vocês gostaram da história do indiozinho? Muito bom, não é? Então é uma homenagem que a gente está fazendo Para esse dia Para esse povo tão importante Que foram os precursores da nossa nação E importantes para a nossa cultura Tá bom? Um grande abraço para vocês E até a próxima!